O consumidor abandona talões de cheque pela comodidade do cartão de crédito e débito. Veja nessa reportagem de Mayla Miranda. Dona Elza já teve sérios problemas com a emissão de cheques. Agora, quando ela vai às compras, prefere pagar no cartão de crédito. Eu acho que a gente tem mais facilidade, mais controle na compra, no pagamento, data de vencimento, maior segurança, além dos benefícios que o cartão te traz, como as fidelidades, milhares que você pode trocar, trocar por prêmios. A senhora já teve problemas com cheque? Extravio, perca, até às vezes a empresa dá um cheque, a empresa demora para depositar. Então, tudo isso traz alguns transtornos que o cartão de crédito não traz. Assim como ela, os brasileiros vêm preferindo realizar as suas compras com dinheiro de plástico. De acordo com uma pesquisa nacional divulgada nesta semana, cerca de 98% dos consumidores só realizam seus pagamentos no cartão. Já se consolidou no Brasil que a melhor forma de pagar é realmente você não carregar o dinheiro e não ter o talão de cheque. A comodidade maior é através do cartão de crédito que permite você pagar tanto no débito como no parcelado. Isso logicamente seduz os consumidores a chegar nesse percentual hoje que nós temos que 98% das pessoas tem cartão de crédito e a grande maioria não tem um cartão de crédito. Tem mais de um cartão de crédito. E é só dar uma voltinha no comércio para constatar a mudança. Segundo esta gerente, comprar no cartão de crédito, além de mais seguro, é muito mais prático. Muito mais. A facilidade é bem mais fácil no cartão. O parcelamento a gente até induz, aumenta um pouquinho mais a parcela do que no cheque para evitar a inadimplência. Então é bem mais fácil, mais rápido e para o cliente também é mais seguro. Segundo a CDL, o cheque deverá ser substituído pelo cartão de crédito em no máximo um ano, sendo usado somente por empresas que precisem comprovar os pagamentos. Em um tempo muito breve, que eu não posso te assegurar um ano, um ano e meio, eu acho que o cheque na pessoa física, ele vai estar não sendo mais utilizado aqui no Brasil.